A expectativa de que o produto interno bruto do agronegócio cresça no ano que vem é entre 3% e 5% e o da agropecuária 2,4%. Essa expectativa foi apresentada pela CNA. Para este ano, de acordo com a Confederação, o PIB deve fechar com crescimento de 9,4%. E eu converso agora com o Carlos Lopes, que é economista do Banco BV. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso programa, Carlos. Obrigado. Carlos, então vamos começar pela previsão para este ano. Apesar de todos os problemas que tivemos ligados ao clima, o PIB do agronegócio deve fechar com 9,4% de crescimento. A expectativa era de 13,5% para 2021. É uma boa projeção? Olha, Simone, esse crescimento de 9,4%, esse crescimento estimado em 2021 da CNA, ele é um pouco diferente do PIB, porque ele leva em consideração alguns aspectos mais amplos, uma cadeia maior da agropecuária. Quando a gente olha para 2022, a gente vê, de fato, um crescimento. Nossa estimativa para o PIB, medido pelo IBGE, é um crescimento de 5% na agropecuária, o que deve fazer com que a agropecuária seja o principal motor da economia em 2022, vindo de um ano de uma base mais fraca. O PIB, como medido pelo IBGE, em 2021, pode até fechar com uma recessão, uma pequena recessão na agropecuária, por, enfim, problemas climáticos, de perdas de produtividade que aconteceram em 2021, e que não deve se repetir em 2022, por isso, essa estimativa de um crescimento mais forte para 2022 faz sentido. E, Carlos, para o ano que vem, temos aí as incertezas em relação ao desempenho da economia do Brasil. Isso pode, então, influenciar o agronegócio? Pode sim, embora o agronegócio se mostrou um setor um pouco mais blindado durante a pandemia, e o mesmo deve acontecer no ano que vem. As condições mais amplas para o agronegócio, com os preços das commodities, o câmbio bastante desvalorizado, isso deve se manter em 2022 e, portanto, ajuda o setor. Claro que as incertezas relacionadas à economia, o impacto que isso tem sobre inflação e preço de insumos, certamente são riscos para o setor do agronegócio, mas acabam sendo riscos ainda maiores para os demais setores. E, falando justamente sobre isso, este ano o produtor já teve que conviver, então, com o aumento nos custos de produção, com defensivos e fertilizantes para as culturas da soja e milho, por exemplo. Esse gargalo aí deve se manter. Qual a sua avaliação, então, do banco para um cenário em 2022? A gente tem ouvido aqui os especialistas, os analistas, falando desse problema que vai se estender, sim, para 2022. Mas qual a análise de vocês? Eu acho que é um problema que se estende, sim. A gente espera algum alívio nessas limitações da cadeia produtiva, de logística. Então, a gente deve ver algum alívio em 2022 em relação a 2021. Mas, ainda assim, a gente deve continuar convivendo com esse problema. É um risco importante para 2022. E acho que o principal risco para o setor do agronegócio, já que o clima dá alguns sinais positivos para essa safra do próximo ano, o principal risco fica por conta desses problemas logísticos e também da pressão sobre custos, sobre insumos, que já afetaram bastante o produtor em 2021 e devem continuar sendo um problema importante em 2022. E por conta desse problema aí que a gente viu, Rússia, Índia, com esses problemas em relação à grave crise que eles estão enfrentando lá, que reflete aí nessa logística toda do nosso produtor adquirir esse produto, que vem mais caro até, a margem dele, então, a margem de lucro desse produtor deve reduzir? Deve reduzir. A gente, de modo geral, espera para 2022 uma manutenção dos preços de commodities no mercado internacional, sem a alta expressiva que a gente viu em 2021, assim como o câmbio deve ter uma depreciação, mas uma depreciação limitada. A gente já parte de um nível bastante alto do câmbio, um câmbio depreciado aí na casa de R$5,50, a gente vê um nível de R$5,70 como alguma referência aí para o próximo ano. Então, a gente não deve ter os mesmos ganhos que a gente observou em 2021, ao mesmo tempo em que em 2022 a gente já tem colocado nos preços aí toda essa alta dos preços dos insumos, de custos. E isso, então, certamente, se a gente não tem uma melhora na rentabilidade, na receita, no preço de commodities internacional ou na depreciação do câmbio, e isso se junta com um custo mais elevado de produção, então, certamente, a gente pode ver uma redução aí dessa margem. Em relação ainda sobre os fatores climáticos, né, que o produtor teve que enfrentar ao longo deste ano, que derrubaram aí a produtividade, temos também para o ano que vem a bienalidade negativa do café, mesmo com isso, a projeção é de uma safra positiva. A gente viu aí os dados da Conab, de muitas culturas, enfim. Mas esses fatores climáticos, como o Laninha, ainda, esses fatores ainda preocupam em muito, né, e devem estar bem na linha, então, da visão do produtor já para o ano que vem? Ah, sim. O produtor está sempre atento a essas previsões climáticas, e o Laninha vai ser um fenômeno importante, tem sido um fenômeno importante. Eu acho que a probabilidade já é elevada, mas a intensidade parece não ser muito grande, parece não ser um grande problema para 2022, mas vale sim, é importante o produtor estar atento a essas mudanças. A agricultura e pecuária, a previsão é de que o valor bruto da produção, o VBP, que mede aí o faturamento da porteira para dentro, né, isso em relação aos dados projetados pela CNA, é de uma receita para 2022 ocorra um ritmo, que a receita ocorra um ritmo menor diante dos anos anteriores, é um crescimento aí de 4,2% em relação a 2021. Algumas culturas, então, com um crescimento na produção, mas outras a gente pode ver que vão sofrer ainda com esses impactos, soja e também a carne bovina. Falando na carne bovina, essas incertezas, né, com o nosso maior parceiro, que é a China, ainda podem influenciar e muito 2022? Eu acho que sim, né, a trajetória da economia chinesa sempre é um fator importantíssimo na determinação dos preços da carne e deve ter um equilíbrio na oferta, a gente viu mais problemas acontecendo em 2021, 2022 aparentemente deve ser um ano um pouco mais de reequilíbrio da oferta, a gente pode ver os preços também ficando mais equilibrados nesse sentido. E a principal recuperação, olhando para a agricultura como um todo, em 2022 deve ficar por conta do milho, que sofreu bastante em 2021, com seco, geado, e para 2022 a gente deve ter uma safra bem melhor. Safra essa bem melhor que você citou aí, que é a projeção da Conab, né, que elevou essa projeção para o milho, né? A Conab, levantamento agrícola, né, do IBGE, todos têm apontado nessa direção, de uma cultura que sofreu bastante com esses problemas climáticos ali no ano passado, também com problemas de produtividade ali nas culturas, e agora para 2022 os sinais já são bem positivos, essa entrada do clima nesse período do ano tem sido também favorável, então a gente espera uma recuperação importante aí dessa cultura no próximo ano. Que venha então essa recuperação e essa positividade aí para a nossa produção safra de grãos, enfim, pecuária, tudo ligado ao setor. Carlos Lopes, economista do Banco BV, muito obrigada pela tua participação aqui no AgroTarde e tenha uma excelente tarde de trabalho. Obrigado, Simone, um abraço.